O Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o consultor de negócios internacionais da FIENG, Alexandre Debrito Santos. O tema da nossa conversa é comércio exterior brasileiro. No primeiro bloco nós fizemos um panorama do comércio exterior brasileiro, que é muito favorecido pelo crescimento da demanda e dos preços das matérias-primas, que são os principais produtos da exportação brasileira. Mas, mesmo assim, 40% das exportações brasileiras são ainda de produtos industriais, industrializados, mas exportávamos 59%. Então, há um aumento das exportações das matérias-primas, há também um aumento das importações e nós encerramos o bloco se via risco de desindustrialização no Brasil. Há alguns setores industriais brasileiros que estão mais ameaçados com esse aumento das importações? É, existem... Na verdade, hoje a gente observa que a concorrência estrangeira legal ou ilegal, vamos dizer assim, ela acontece em todos os setores. Mas eu diria que aqueles setores de bens de consumo não duráveis, né? E também o setor de bens de capital é um setor... São setores muito ameaçados, né? Por conta da, vamos dizer, da conjuntura, né? A conjuntura que, vamos dizer assim, mistura desvantagens internas muito, muito acentuadas e um ambiente muito propício à importação. E aí, a gente não pode deixar de chamar os dois vilões, né? Desse processo, que é o câmbio, né? O câmbio valorizado e o custo Brasil, né? As dificuldades, né? Da infraestrutura e do custo do Brasil no processo de competitividade. O Brasil, eu diria assim, quais os setores mais ameaçados ou menos? Eu diria que você tem setores, por exemplo, intensivos em energia, que são bastante ameaçados por causa do custo da energia. Por exemplo? Por exemplo, o setor de alumínio está extremamente ameaçado no Brasil. Isso aí é um problema que tem que ser resolvido e admitido, né? Pelo próprio governo, né? Há uma tendência, inclusive, das indústrias criarem a própria energia. Exatamente. Com uma estratégia para enfrentar esse problema. alternativa, né? Sim. Outro setor que eu acho que... Outras áreas muito ameaçadas são aquelas onde há algum tipo de, vamos dizer, facilitação em termos dos governos. Quer dizer, alguns governos estaduais estão até facilitando, ou estavam facilitando a importação desses produtos. Agora, isso aí até que diminuiu bastante. O que, por exemplo? Dando subsídios tributários à importação de produtos. E aí, você entra o setor de máquinas, que é um setor, tradicionalmente, bastante ameaçado. Bens de capital? Bens de capital. Bens de capital. E a importação de bens de capital, que seria também um bom sinal, aproveitando a valorização do real, para exatamente modernizar em nossa indústria. Também está ocorrendo? Exatamente. Quer dizer, você poderia ter um ponto positivo se essa importação fosse totalmente de produtos onde você não tem fabricação local, você não tem tecnologia local. Mas a onda de importação não está obedecendo essa lógica, que é uma lógica produtiva e modernizante. Ela está obedecendo uma lógica da análise de custos, que é uma lógica racional. Ou seja, o custo das máquinas e dos equipamentos estrangeiros é mais baixo do que o nosso custo por conta das nossas dificuldades. Sim. Poderia-se pensar em medidas protecionistas? Em que medida, digamos, o governo tem adotado em alguns setores, digamos, algumas providências que têm dificultado o ingresso, sobretudo, o ingresso de produtos industriais com valor declarado muito baixo. O que o governo tem feito exatamente para proteger essa indústria? Você tem hoje instrumentos legais que podem ser desencadeados pelo governo quando há suspeitas, quando há um pré-conhecimento ou uma suspeita muito fundada de que há importações legais. Agora há pouco mesmo nós tivemos um problema de importações trianguladas, que é um ato, é uma política comercial ilícita. Você está tarifado com um certo produto, ou seja, aquele produto vai entrar pagando, por exemplo, 35% no mercado brasileiro, por conta de dumping. No caso do calçado era 48,5%, porque você tinha 35%, que é a nossa tarifa, mais 13,5%, que era a punição pelo dumping praticado. E esses exportadores estavam desviando os seus calçados através de operações de triangulação e eles entravam no Brasil com uma tarifa mais baixa a partir de outros países. Do Mercosul? Não, da Ásia. Outros países eram desviados por outros países da Ásia. Então isso tem que ter uma tensão muito forte, quer dizer, nada melhor do que você ter, da parte do governo, uma verificação sempre atualizada dos dados e das informações sobre preços, sobre que preços são praticados aqui, como os produtos têm preços praticados em outros mercados, para você fazer uma parametrização. Quer dizer, você tem um instrumento que é de dumping, que é combater os preços abaixo do valor normal, você tem instrumentos da receita. E agora há uma articulação, muito bem percebida pelo governo, há uma articulação muito interessante para criar uma inteligência que coordene as ações de defesa comercial do MEDIC, do Ministério do Desenvolvimento, e da Receita Federal. Então a Receita Federal e o MEDIC estão muito articulados agora para identificar essas práticas que são danosas, do ponto de vista do aneiro e do ponto de vista do... As associações industriais, tipo FIENG, FIESP, CNI, etc., também têm se envolvido exatamente com o governo e com esses departamentos governamentais, exatamente, para coibir essa importação que não segue propriamente as regras de competição do mercado? Isso, porque as federações têm que estar atendendo àquela reclamação que é feita pelas empresas e encaminhando toda essa demanda também, junto com a CNI, que é a entidade líder, para que o governo possa estar coibindo essas práticas não legais, que vão, que são práticas que vão do dumping e até o próprio contrabando de mercadorias, até o próprio ilícito, até o próprio criminal, que é o contrabando, o desvio, o descaminho, que tem sido uma função da Receita Federal punir. Então essa articulação agora, através do grupo de inteligência, é uma articulação que acredito que pode dar uma resposta bem eficiente a esse processo. Como está o comércio internacional aqui na América Latina e, sobretudo, na América do Sul? Se você for falar, tanto para Minas Gerais como para o Brasil, a América Latina é um mercado muito estratégico para nós. Eu explico por quê. Porque se a nossa tendência é de que 40% dos nossos produtos manufaturados, da nossa pauta, são manufaturados, na América Latina esse número se inverte totalmente. Ou seja, o nosso mercado na América Latina, 90%, mais de 90% das nossas exportações para a América Latina são de produtos de maior valor agregado e produtos acabados. Então é um mercado foco bastante interessante. Estratégico importante para nós. É o contrário exatamente do que nós fazemos com a China. Exatamente. Quer dizer, o perfil do Brasil hoje, o Brasil até é um, vamos dizer assim, um global player, como se diz, mas nessa divisão de mercados claramente identificamos. O Brasil exporta matérias-primas para a Ásia, exporta matérias-primas também para a Europa, em um nível menor, com produtos manufaturados, e as Américas a gente exporta basicamente produtos manufaturados. Quer dizer, se dá para intuir das suas entrevistas até agora, né, é que o grande desafio nosso seria diversificar a pauta de exportação. O que fazer, como inovar para diversificar a nossa pauta de exportação, transformando de matérias-primas? É claro que nesse momento que é favorável a exportação de matérias-primas, nós vamos continuar a fazê-lo. Mas a médio prazo, se esse mercado se inverte, como nós podemos, nesse meio tempo de vacas favoráveis, mudar exatamente o perfil da nossa economia para exportar mais produtos de valor agregado? É, primeiro, é importante a gente dizer o seguinte, a nossa formação de preços em produtos manufaturados ainda sofre as consequências de uma estrutura tributária um pouco regressiva. Em que que eu estou querendo... Em que sentido, né? Exatamente. Eu estou querendo dizer que no processo da cadeia produtiva, vão se acumulando não só créditos relacionados ao PIS, ao COFINS, como também em créditos relacionados a incidências estaduais, de impostos estaduais, de CMS, por exemplo, sobre serviços durante a cadeia de exportação. Então, mesmo que a exportação seja desonerada na ponta, ela carrega e quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais ela agrega valor, mais ela carrega, quanto mais etapas de processo de produção ela tem, mais ela carrega esses tributos indiretamente, né? Então, é preciso, acho que primeiro, precisava passar um olhar bastante atento nessa questão. A segunda questão, eu acho que o governo está muito aberto, muito disposto e tem trabalhado bastante, inclusive com o lançamento dessa política de desenvolvimento produtivo, que se espera que seja bastante focada na questão da inovação, né? E as empresas também possam, de alguma maneira, adotar, entrar nesses projetos tecnológicos e também que você possa ter, é preciso ter uma melhora da infraestrutura. Porque o que se coloca muito é que as indústrias são competitivas da porta para trás, né? Sim. A porta de trás, né? O chão de fábrica é competitivo no Brasil, né? Os indicadores são interessantes. Mas a gente perde bastante, e mesmo o agronegócio também perde bastante, né? No transporte, né? No caminho da safra, no transporte de produtos. Então, os nossos custos vão crescendo mais do que proporcionalmente. Então... Nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas quero lhe fazer a última pergunta. É o seguinte. Hoje, o setor de serviços tem crescido mais do que o agronegócio e a indústria. Podemos imaginar o futuro do Brasil sem indústria, professor? Não. No meu entendimento, isso não pode acontecer porque... Bom, a experiência histórica mostra que nenhum país... A desindustrialização, ela só pode ser uma desindustrialização natural em países onde a renda cresce muito e onde você tem uma discussão de renda muito boa, né? E todas as demandas sociais satisfeitas. Vamos dizer assim... Você tem esse processo de transferência da indústria, né? De uma parcela da indústria para a agricultura, para o setor de serviços. Mas, em nenhum país do mundo, nenhum país desenvolvido não tem indústria. Claro. Tá certo? Nenhum país. Continua sendo o carro chefe do desenvolvimento. Exatamente. Quer queira, quer não. Exatamente. Alexandre, queria agradecer muito a sua participação, agradecer pelos seus esclarecimentos, né? Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão importante sobre a nossa economia, a nossa pauta de exportação, a pauta de importação e também chamando a atenção para os riscos da desindustrialização. Um país com 190 milhões de brasileiros e brasileiras não pode se dar ao luxo de perder a sua indústria. Não podemos voltar a ser exportadores de matérias-primas, agrícolas ou minerais. O nosso avanço é exatamente pela industrialização que puxa o progresso e o avanço dos outros setores. E a você, telespectador e telespectadora que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto